Virem-se nos 30, vamos lá! Vamos ver, hein, Júlio, como é que fica, hein? Improviso! Ai, quanto querer, cabe em meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quanto o bem quer, traz uma praga e me afaga a pele Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés de um vencedor Para ser o serviço de um samurai Mas eu tô tão feliz Acho que o amor atrasou Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão Cresce em lua, pra iluminar as trevas, ondas da paixão E aí, meu querido? Tá bom pra você? Valeu!